Olá meninas, tudo bom com vocês, gente linda? Como vocês viram, eu estou fazendo um monte de resenha aqui dos novos produtos da Avon, da coleção Mark A nova coleção, que é uma coleção internacional, tá? Que veio agora pra nós E a resenha de hoje é das sombras Passaram três paletinhas de sombra, que são duo É só que eu comprei só duas A outra, meninas, era num tom azul e eu não gosto de sombra azul, tá? Então eu comprei as duas mais bonitas E elas vêm assim na caixinha, tá? Espero muito, 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 muito que vocês gostem desse vídeo, tá? E se vocês querem saber o que eu achei dessas sombras Continue assistindo o vídeo e vem comigo Antes de começar a testar o produto com vocês Vamos ver o que a marca promete Aqui está elas na revista Elas estão custando em torno de R$ 27,99 É um precinho muito salgado, porque tipo, as paletinhas é desse tamanzinha, muito pequenininha Vocês podem ver, eles lançou esse tom aqui, que é um azul com branco Só que essa aqui eu não comprei, porque eu não gosto de tom azul Mas, meninas, essas duas aqui eu comprei Essa aqui é a Irresistível E essa aqui é a Indispensável Essa aqui foi a que eu mais gostei E elas, meninas, é todas assim umas sombras iluminadas, sabe? Tem muito brilho Pra quem não gosta de sombra que tem muito brilho Não vai gostar dessas sombras, tá? Mas eu amo, gente, sombras que tem muito brilho Vamos ver o que a marca promete Textura suave com cor intensa Novo do de sombras Cobertura uniforme, não craquela Cole seu efeito Aplique a sombra com pincel molhado Para intensificar a cor Ou se não, você pode aplicar sem seu pincel molhado Mas se você quiser uma cor mais intensificada Aplica com pincel molhado É só você molhar um pouco o pincel E aplicar na sombra, que tipo, nem precisa de prime Com o pincel seco, a sombra ganha um efeito mais esfumado Agora, pra quem quer uma maquiagem mais esfumada Não precisa molhar o pincel, tá? Então você pode escolher Uma maquiagem mais marcante Molha o pincel Agora uma maquiagem mais esfumada Não molha o pincel Eu hoje, meninas, vou usar a maquiagem mais esfumada, tá? Mas depois, aí, em outros vídeos Eu mostro ela pra vocês Pincel molhado como que vai ficar As cores são lindas Olhando assim, parece que as paletinhas são grandes, tá? Mas elas não é Precinho bastante salgado Mas tipo, gente, são lindas Sério Lindas, lindas, lindas Eu vou começar abrindo essa aqui Que é a coleção indispensável Vem na caixinha toda embaladinha Toda aí, ó Toda fechadinha Pra não ter risco de quebrar Essa aqui é a que eu mais gostei Que é Olha o tamanhinho, meninas É bem pequenininha, olha Olha, dá metade da palma da minha mãe A paletinha bem pequenininha E eu achei as embalagens desses produtos da Maqui Muito incrível, gente Muito lindo Aí ela é assim, ó Olha o tanto que essa sombra brilha, gente Ela brilha muito, 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 muito Eu amo sombra nesse tom Essa paletinha aqui foi a que eu mais gostei Vou fazer um swatch aqui pra vocês Das duas Ó Como vocês podem ver Elas, tipo, brilham muito, muito, muito É com o pincel seco Elas vão ficar nessa intensidade aqui, tá Mas se vocês quiserem aplicar com o pincel molhado Vai ficar bem mais escuro, tá Vai ficar uma sombra bem mais pigmentada Mas como eu vou usar essa maquiagem agora para o dia Eu não vou usar com o pincel molhado, tá É a que eu mais gostei Que é a Indispensável O cheirinho delas é muito bom Gente, essa linha de maquiagem O cheirinho dos produtos está maravilhoso É um cheiro super suave Essa próxima aqui é a coleção Irresistível Também vem toda a embaladinha E essa aqui é esse tom É na revista, ela estava bem diferente Gente, esse tom aqui estava puxado bem por rosinha na revista Como vocês podem ver Só que, assim, pessoalmente É um tom meio laranjinho É um tom salmão E eu queria muito que viesse esse rosinha aqui Só que é bem diferente E esse preto aqui, meninas É um preto meio grafite, sabe Meio lápis Ele não é um preto bem intenso Como vocês podem ver Vou aplicar também aqui suor Pra vocês verem Ó São sombras bem cintilantes Como vocês podem ver E tipo, brilha muito Muito, muito, muito Essa aqui, meninas É da primeira paletinha Também fica ideal pra você usar como iluminador Tanto essa como essa samonzinha Você pode escolher É também pra aplicar no cantinho da lágrima Dá super certo, ó E são sombras lindas Eu gostei E assim, muita gente não vai gostar Porque, tipo, vai achar que brilha muito Mas eu gosto, gente De bastante brilho Quanto mais brilho Por favor, gente Mais brilho, mais brilho Mais brilho nas maquiagens Eu amo brilho Se eu pudesse, gente Eu banhava só no brilho Que eu amo brilho Bom, meninas E hoje eu vou usar com vocês Essa aqui, ó Que eu mais gostei, tá Vamos começar Vou começar usando esse tom aqui De marrom Pra mim esfumar o côcavo Ó Esse marronzinho Como vocês podem ver Dá perfeitamente Pra esfumar o côcavo Ele não contém muito brilho, ó Ó Ó Vou pegar essa sombra aqui mais clarinha E vou aplicar em toda a pálpebra móvel Esse marrom clarinho aqui até que você pegar O brilho sobe, sabe? Fica subindo uma fumacinha Então ela é bem mais brilhosinha Vou aplicar ela aqui em toda a pálpebra móvel Ela com o pincel molhado também vai ficar lindo, gente Vai ficar mais brilhosa ainda Quando vou pegar produto aqui nela Vocês, tipo, passam o pincel assim Não faz assim porque senão vai arrancar muito o produto, tá? Ela é tipo uma sombra bem solta Uma coisa bem sutil e bem leve, ó Só que essa aqui mais clarinha faz muita bagunça, gente Tem que passar com cuidado pra vocês não perder muita sombra Vou aplicar aqui também debaixo da sobrancelha Essa mais clarinha Pega ela, meninas E vou usar como iluminador Pra vocês verem o tanto que dá certo, ó Ó Pra quem não tem iluminador, ó Dá pra usar também, ó Ó o brilho disso, gente Ficar aqui no cantinho da lágrima Mas assim fica, menina, o resultado, ó Pra quem gosta de maquiagem iluminada Com aquele efeito mais iluminado Vocês vão amar essas paletinhas É muito boa E hoje, meninas, a maquiagem vai ser apenas com essa Mas em breve Vou fazer a maquiagem usando essa outra paletinha aqui, tá? Também, meninas, ao decorrer aí Eu também faço com o pincel molhado Pra vocês verem como que fica, tá? Considerações finais Tipo assim, o preço é bastante salgado Eu tenho muitas paletinhas aqui Que eu comprei, assim, da Fenza Por 5 reais Que dá esse mesmo efeito aqui Que essa sombra dá, tá? Eu amei E a qualidade delas é maravilhosa Realmente, elas cumprem o que promete Elas não craquelas Sombra bem iluminada, como vocês puderam ver E a cor, gente, é bem mais intensa Olha só pra vocês verem que eu nem usei primer Olha só o efeito que já deu Então, gente, imagina essa maquiagem com o pincel molhado Vai ficar melhor ainda Acho assim que pra quem gosta Assim, pra quem gosta desse estilo de sombra Que é uma sombra de qualidade Eu acho que compensa, sim, vocês pagarem esses 27 reais, tá? Uma sombra que vai durar muito Bastante Dá pra você usar tanto na parte do dia Quanto na parte da noite Então, assim, compensa bastante A qualidade delas é maravilhosa E dá pra vocês ainda usar de dois jeitos Ainda dá pra usar como iluminador, gente Então, tipo É várias funções esse produto aqui, tá? Então, assim, meninas Com certeza vale cada centavo E quando acabar essa paletinha aqui Eu vou comprar outra Porque eu amei ela, gente Amei, 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 amei Aqui na revista fala Textura suave com cor intensa Realmente a textura fica bem suave Como vocês podem ver Mas a cor já é uma cor bem intensa Ficou muito lindo, gente O resultado Então é isso, meninas Eu não vou terminar o resto do olho, tá? Não vou aplicar delineador agora Porque eu vou fazer a resenha O delineador também Da linha da Marque No vídeo que eu vou postar a resenha do delineador Vocês vão ver essa maquiagem toda pronta, tá? O olho todo pronto Então, tipo Aguardem o próximo vídeo, tá? Então é isso, lindano Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Clique em gostei Inscreva aqui no meu canal E me sigam nas minhas outras redes sociais Pra vocês saírem por dentro de todas as novidades Eu vou deixar todos os links aqui abaixo Super beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau